No Brasil, nós temos um dos menores índices de funcionários públicos do mundo. Ah, é? Nosso índice de funcionário público não chega a 11% dos empregados. E enquanto que Inglaterra é 18%, etc., França é 20%, vai por aí afora. Ou seja, os poderes públicos europeus, de modo geral, empregam muito mais gente do que o Brasil emprega. A questão não é isto, a questão é que os cargos comissionados no Brasil são vergonhosos. E cargo comissionado não tem concurso. Você não entra pelo teu mérito, você entra pela indicação. É partidária, é amigo, é parente, etc. Então, isto é terrível no Brasil. E os ministérios, convenhamos, você somando todos os ministérios dos Estados Unidos mais Alemanha, não dá 40%. Somando, somando os dois, não dá 40%. E o Brasil tem 40%, 39 ministérios. Isso é vergonhoso. Para um país que está numa situação crítica de ajuste fiscal, tinha que diminuir isso tudo.